Na tarde de ontem, na rua Barra do Garça, no centro da cidade, aconteceu um princípio de incêndio na antiga rodoviária. A Ixamas atingiu alguns cômodos da parte superior da antiga rodoviária. Lembrando também que ontem fez um dos dias mais quentes em Canarana, 45 graus a temperatura. E as causas desse incêndio serão investigadas pelas autoridades locais. As Ixamas foram debeladas pela saída dos homens do caminhão pipa de água da nossa cidade. E também a ação relevante dos brigadistas que também estiveram presentes nesse incêndio. E vamos destacando também que este antiga rodoviária é um dos prédios mais antigos do município de Canarana. A Polícia Militar do Quinto Comando também se fez ser presente no intuito também aí de fazer o isolamento do trânsito. E não houve vítimas fatal. O registro aí com as imagens da TV Nova Web e também da Rádio Vida Nova FM. Obrigado. Obrigado.